Até o Patera tava me falando ali, cara, que vocês no grupo de vocês interno ali, né, no Galpão da Luta, vocês mandam muito vídeo do Khabib e do Shimaev, né, que vocês admiram muito o jogo dos caras, né, e isso é curioso, né, cara, você vindo da terra do boxe, da Bahia, a terra de Minotauro, de Junior Cigano, e você admira exatamente o jogo de um cara que tem um jogo de grinding, de grappling, né, de derrubar, como é que você vê esses dois caras aí, o Shimaev também, você acha que ele vai se destacar nessa divisão do 7x7 aí? É, eu vejo o jogo dos caras, é um jogo sólido, né, um jogo bem consolidado, né, não é à toa que a Bíblia é campeão aí, sabe quando eu tô campeão, e eu quero também chegar lá também, né, fazendo esse jogo. Pra ser campeão tem que fazer coisa de campeão, né, então a gente sempre busca fontes, né, sugar na fonte boa, né, e eu vejo que, eu vejo que se você reparar, os caras que estão na ascensão, são os russos fazendo esse jogo mesmo aí, né, de grudar, de botar pra baixo, né, só que tem um porém, eu faço esse jogo adaptando meu jiu-jitsu, buscando a finalização, ou buscando terminar logo no grande paude, né, eu não faço aquele jogo tipo de amarrar, segurar aí por baixo, né, eu tento acabar o ativiasado pra poder lutar de novo, né, e eu acho que o Shimaev é um cara muito, na verdade o Shimaev é um azia pra ser seguido, né, meu treinador fala comigo direto, pra sempre ver vídeo de Shimaev como o cara treina, gosta de treinar, né, e meu treinador sabe que eu sou um cara que gosta muito de treinar, né, tem eu e tem outro parceiro meu, Eric Marinho também, né, que treina comigo lá, o nosso professor lá de jiu-jitsu, é um cara que não tem dia nem hora pra treinar, se pudesse, deixava ele na academia lá e ensinava toda hora, então eu sigo muito o exemplo de Shimaev, né, não porque ele é um cara que chegou agora no UFC, mas é um cara que você vê o vídeo dele, ele nunca tá, tipo, fazendo outra coisa, só treinando, só treino, 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 e é uma coisa que ele botou na cabeça, que o cara quer ser campeão, né, o cara quer ser campeão, o cara tem que treinar muito, muito mesmo, se você treinar a 100%, tem que treinar a 200%, então eu vejo isso nele, é um cara que treina demais mesmo, e eu quero seguir o exemplo dele. Como é que você vê essa luta dele com o Durinho, cara, que é um confronto aí de estilo russo, né, com o jiu-jitsu brasileiro? Rapaz, é isso que eu disse, né, se Durinho for colocar pra baixo, ele tem que fazer isso, ou pegar, finalizar, ou acabar no grande pau de luta, porque você vê que Shimaev, tipo, Shimaev, ele é um cara que ele bota pra baixo e busca a finalização, acho que a última luta que ele fez agora contra o chinês, ele pegou rapidinho, sempre que ele foi pras costas ali, na transição, né, e conseguiu pegar, acho que essa luta boa pros dois, né, eu acho que, eu acho que quem passar vai pro cinturão, né, apesar de ser brasileiro, eu vou torcer, eu vou torcer pra Durinho, né, eu sou, infelizmente, infelizmente, eu tenho que defender minha pátria, né, eu sou, eu sou Durinho, mas sou muito fã de Shimaev, né, e se Durinho ganhar, vai ser maravilhoso demais, se o Shimaev ganhar, eu vou gostar, mas eu vou torcer pra Durinho.